Boa noite. Pintor porto-alegrense com acervo de mais de 500 obras entre telas em óleo e desenhos. Recentemente, parte desse acervo foi catalogado e exposto no Margues, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. O Frente a Frente recebe hoje o artista visual Sérgio Stein. Também participam do programa o diretor de teatro Nilton Filho, Roberta Agostini, artista plástica e sócia parceira do Project AG Fine Art, e Patrícia Salvadori, repórter de cultura aqui da TVE. Sérgio Stein chegou a estudar arquitetura, mas trilhou o seu caminho pelo universo das artes. É cenógrafo, compositor, ator, diretor de peças teatrais e pintor. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom, como eu acabei de falar, você tem experiência em diversas áreas das artes, não é? Mas, atualmente, você está se dedicando exclusivamente à pintura e ao desenho? É um processo que aconteceu na minha vida. Eu voltei para Porto Alegre para cuidar da minha mãe, uma senhora de 95 anos, que está maravilhosa. E eu abri espaço do meu produto de arte pelo cuidado que eu tive que dar para ela e pouco produzi. Mas, nesse espaço de tempo, o Leonas, o Paulo Leonas, ele veio me contar e disse, vou mostrar teu trabalho para o diretor do Margues. E ele mostrou o trabalho e logo o Paulo mandou a curadoria da Ana Zavadil. E aconteceu a exposição lá do Margues, que me deixou muito feliz. O sonho veio atrás de mim, porque eu estava bem quietinho. De repente, minha vida ficou mais agitada, me deu um outro sentido. E eu fico agradecido pelos acontecimentos que tiveram. Bom, mas você iniciou no teatro, não é? Foi como ator? Eu estudava arquitetura, abandonei a arquitetura e fui fazer teatro. Aí eu trabalhei numa peça, Jogos na Hora da Sesta, que foi uma ótima experiência na minha vida. Conheci o Brasil apresentando teatro. Depois surgiram outras peças e surgiram muitos quadros. Foi um processo simultâneo. E junto música, fui para o Rio de Janeiro e lá eu pude trabalhar com pessoas importantes no nível de teatro. Aí agora eu estou em Porto Alegre fazendo essa exposição, que é um trabalho de toda a minha vida que nunca ninguém tinha visto. E agora eu abri as portas e estou mostrando esse trabalho. Sérgio, eu deveria ser gentil e deixar a palavra para os visitantes, mas eu quero aproveitar o gancho da Lívia, que falou na tua formação de pintor, cenógrafo, compositor, enfim. Muitos artistas e pessoas ligadas à cultura da tua geração cursaram arquitetura, porque na época também não havia tantos cursos específicos, né? E acabaram sendo levados para o design para mais variadas áreas. Hoje tu cursaria arquitetura de novo? Eu acho que foi um desvio na minha vida, porque desde criança eu já trabalhava com isso. Eu morava com uma família de 28 pessoas, 4 pais, 4 mães, 16 crianças. E nós fazíamos concursos de desenho, concursos de música, fora outros concursos, né? Mas existia tudo possível entre nós. E sempre eu me salientava. Sofri todos os bullying possíveis. Enquanto outros iam jogar futebol, eu estava brincando com as bonecas, com as minhas primas. Era outro universo que eu tinha, né? Ele não era o universo do esporte. Aí, quando eu acho assim, que a família já não sabia mais o que pensar de mim, o que fazer comigo, ainda fazia xixi na cama. E me levaram ao psiquiatra, aí ele disse, vai levar esse menino a estudar arte. Aí eu tive o conhecimento da Zorávia Betiol, do Vasco Prado. Depois, mais tarde, isso é um adolescente ainda. Aí depois com o Paulo Porcela. Então, eu acho que a minha formação, que eu tive, foi eles. Mas quem me incentivou realmente a fazer arte, eu tenho duas pessoas importantes na minha vida. Uma é a Alma Levitin, é uma senhora amiga da família, mãe do Cláudio Levitin conhecido, compositor, cantor, artista, arquiteto. E ela me influenciou muito, porque ela me amava muito e eu amava ela muito. Desde pequeno, desde nascido. Eu acho que foi aquele filho que aquele casal dizia, que criança querida. E eles me levaram realmente a ver como se usava o concreto. Porque em Ipanema eles têm um resort, não, é um lugar onde é a casa da Branca de Neve. E tinha as pontes, então eu vi como é que faziam as pontes. Aquilo me ligou a arquitetura, o concreto. Talvez o casamento me levou a fazer arquitetura. Nessa época eu ia casar, então eu precisava ter uma formação. Aí acabei fazendo arquitetura. Aí eu desisti na hora certa. Porque nesses intermeios sempre o desenho, a pintura, me tomavam conta. E o casamento e a arquitetura me tiraram isso. Aí eu tive que recuperar. E eu recuperei isso com o teatro. Era nessa época que você está falando, é muito interessante. Eu também fiz arquitetura e também sofri esses bullings que você fala. E é muito interessante, eu acho que você colocou uma coisa importante. O que era mais concreto, mas era artístico, era arquitetura. A gente entrou enganado. Não que a arquitetura não tenha valor, muito pelo contrário. Mas a gente queria umas coisas mais malucas, assim. Então, engenharia nem pensar. O que dá dinheiro? Os pais querem o que dá dinheiro? A arquitetura. Ele é meio louquinho, bota na arquitetura. E, na realidade, o meu sonho era teatro. Era trabalhar com teatro, é fazer teatro. Tanto é que hoje eu tenho um teatro para me brincar ali nas minhas experiências. E eu acho que isso aconteceu contigo, a mesma coisa. Esse processo de falta de conhecimento de quem a gente é para os outros. Essa necessidade que você tem de mostrar o seu interior a partir da arte, a partir da pintura. E eu acho que seria interessante você contar um pouco disso, desse processo catártico que é essa produção. Como você mesmo disse, eu não sou artista. A gente não é artista, a gente produz. E vai fazer. Depois os outros que botam a gente numa caixinha definida. Ele é expressionista, ele é não sei o quê. Eu estou pintando, eu estou produzindo espetáculos. Eu gostaria que você falasse isso, porque eu acho que é muito interessante até para os novos que estão tentando sair da casca e percebem que o processo é o mesmo até hoje. Eu acho que a parte de arte sempre me comoveu e me levou também ao encontro da família. Por causa que nós tínhamos uma casa em Capão da Canoa e a casa era toda pintada com cenas de pescadores. A casa inteira pintada nas paredes, tudo. Quando meu pai faleceu, veja só, uma semana depois caiu um raio e a casa caiu. Ficou só a parede no centro, que era a cena principal dos pescadores. Que lindo. E veja só, depois da arquitetura, ela voltou ao meu pensamento. Nesse tempo que eu estou em Porto Alegre, enquanto eu estava quietinho, eu estava bem quietinho mesmo, fazendo um projeto de piscinas para Porto Alegre, que fosse da usina do gasômetro até os veleiros, para um milhão de pessoas tomarem banho ao mesmo tempo, com água reciclada, com um triângulo de energia, frente a uma ilha com energia eólica, solar. E então eu estava viajando nisso e sonhando. Quando me propuseram a exposição no Margues, eu disse que eu quero apresentar as piscinas, que para mim é mais importante que meus quadros. Porque eu vejo que Porto Alegre, com o processo, com essas piscinas ali na beira do Guaíba, porque o que fizeram hoje está lindo, é um enfeite, é o início de um processo. Porque eu penso que as piscinas, daqui a 50 anos, o povo vai perceber da possibilidade, talvez a própria faculdade de arquitetura crie pessoas aptas a fazerem esse projeto. Porque eu acredito que seria... Eu adoraria ver isso em Porto Alegre, mudar o nosso figurino, eu estaria de calção de banho, eu iria tomar banho na piscina pública do Clube Náutico de Porto Alegre. Eu sonho com isso, assim, constantemente. E esse projeto, eu ainda vou desenvolver ele mais gráfico, que é muito difícil. Tem que ter muito conhecimento. Eu não sinto que eu ainda esteja apto. Talvez viajar para Dubai e ver o que se fizeram lá. Para te instrumentalizar mais, para poder criar esse teu novo processo de sonho, que é o que a gente faz. A gente sonha e tenta executar aquele sonho. Agora vai ser analisado quando quiser. Eu não estou preocupado com a análise. E eu acho que é bem isso que tu coloca para a gente. Agora, nesse momento, para ti o importante é as piscinas, não é mais os quadros. Os quadros já foram. Porque agora tu está em uma outra frequência, buscando novos desafios. Que é o que a gente sempre faz. Eu acho que uma das características do artista é novos desafios. A gente está sempre em busca de algo diferente. Eu pensei que agora, por exemplo, como foi muito espontâneo esse processo da exposição, e aí eu pensei que eu teria que surpreender agora. Então, eu vou precisar de um tempo para me reinovar e poder surpreender. Porque eu conheci nesse espaço de tempo agora 100 artistas de Porto Alegre. As exposições da Badil, ela faz no MAC, ela vai catando pessoas e vai fazendo exposição. A Roberta, nossa, também é maravilhosa. E eu acabei de ver uma exposição que ela fez, com pessoas vibrantes, um salão com piano. Isso é muito interessante, muito bom. Sério, a gente pensa em um artista criando sozinho e a gente tem que desdobrar ainda esse teu espaço recluso, ou quase recluso. Mas tu fala ali nas piscinas, é um pouco de relação com a cidade. Então, também não é uma criação solitária. Não, ela precisa... Eu tenho respostas sobre... Algumas pessoas disseram, é muito caro. Outras disseram, que nojo. Outras disseram, impossível. Aí, então, eu fico assim, num choque entre... E eu acho que, para mim, eu sou uma pessoa que não discrimina nada. Nunca discriminei. É um processo de educação. E eu imagino uma piscina com todo mundo lá, gente maravilhosa. Entende? Aí outros me disseram umas coisas horríveis que eu não quero nem repetir. Mas, Sérgio, você pensa em também o teu trabalho bidimensional transferir para o tridimensional junto com essas piscinas, nesse espaço. Acho que seria muito interessante não só pensar no projeto arquitetônico, mas o teu trabalho criando uma nova forma. Eu já comecei vendo as tuas pinturas, criando vida e vivendo, estando inseridas nesse espaço público que você está idealizando. Eu acho que seria fantástico. Não sei se você chegou a pensar alguma coisa sobre. Talvez seja... Eu poderia botar como reflexo essa exposição que está na CE, por detrás das vidraças. Então, poderia ser esse o meu reflexo da pessoa reclusa e observando esses últimos três anos os acontecimentos, que foi desastroso para nós todos, independente da posição de cada um. Só se a pessoa for muito insensível e tiver acabado a época da sensibilidade. Nesse espaço de tempo, agora há três meses, eu comecei a usar um celular com Facebook, com coisa e coisa, que eu nunca tinha usado. Passei noites sem dormir. Cada coisa que a pessoa escreve, eu não aguento aquela resposta, eu enxergo o interior dela, como ela perguntou, então fica tormentoso para mim, que eu acabo ficando deitado. Puxa, essa pessoa vai fazer o quê? Ela está pensando o quê? Vai me entregar? Vai o quê? Não sei o quê, entende? Vai me entregar e me lembra aquela peça que o filho sai na mercenaria. É, do Brecht. Do Brecht, quando ele bate na porta, o pai e a mãe vão abrir a porta. O pai diz, a mãe diz, não abre. Como que não? É nosso filho que foi na venda, mas ele pode ter nos entregado. Mas esse fato de você viver um pouco mais recluso também acaba te expondo mais as sensações. Então, talvez por isso, essas reações das redes sociais estejam te surpreendendo agora. Me surpreende porque o contato que eu tenho tido, que são pessoas maravilhosas, então isso me reanima frente às relações que estavam assim meio acabadas em mim, eu estou me reconstruindo. Porque no Rio de Janeiro, a relação que eu tinha, eu vivi muitos anos lá, era a relação de trabalho. Te reunia com grupos para trabalhar. Pessoas de 80 anos decorando o Hamlet, sabe? Assim, um montão de experiências que eu tive nesse nível das pessoas lá, aptas. Eu cheguei em Porto Alegre e tentei, eu tentei me movimentar com pessoas. Aí eu vi, me desculpem, mas o que eu vi mais próximo foram senhoras dizendo, sobre seu concurso de beleza, que iria concorrer em concursos de beleza, ou do seu ato de filantropia, e não atendia o objetivo artístico. Então, eu fiquei deslocado, realmente. E, Sérgio, esse período que você também ficou assim um pouco afastado, recluso, e eu também, o Paulo Leônidas, que nos apresentou, e você recebeu um convite para fazer parte de uma coletiva em Miami, que foi em outubro desse ano, pelo Project AGEN, e depois, que foi o primeiro projeto internacional desse grupo, desse projeto, e depois, a primeira coletiva nacional que está acontecendo até na Brava Forma, que foi dia 20 de novembro, a abertura, um grande evento. E como é que está sendo essa experiência? Porque, antes de Miami, você teve o Margues. Então, já teve uma exposição internacional, depois, uma coletiva na nossa parceira Brava Forma, e agora está indo para a CE. E o que você está esperando? Novos projetos, novas parcerias? Isso, como é que está refletindo na sua vida? Olha, Roberta, eu vou te dizer a verdade. Ter conhecido a ti, a Ana e a Lisa, foi maravilhoso para mim, entende? Valeu mais do que qualquer quadro que tenha ido para qualquer lugar. aí eu penso assim, pô, eu vou ser entrevistado, eu normalmente gosto de servir um docinho, uma Coca-Cola e fazer sempre uma festa, e vocês me propiciaram essa festa, entende? Então, eu agradeço muito. Estou com um quadro lá no salão, os palhacinhos, um desenho dos palhacinhos amigos. Ah, sim, sim. Então, eu agradeço, fico feliz. E isso de festa que o Sérgio comenta é uma pessoa hiper receptiva, eu estive várias vezes na sua casa e eu descobri que ele é um excelente cozinheiro, toca muito bem piano, gosta de outras artes, até a jardinagem, a gente se entende nisso porque eu também gosto disso. Então, essa importância que outras artes têm também na sua vida, o teatro, e, incrivelmente, eu também sou triste, você tem informação, então, a gente se identifica não só nas visuais, mas a gente migra para outras, outras artes, assim. Então, hoje você anda estudando piano ou mais só se dedicando às visuais, à tua produção? Como é que é o teu dia a dia? Eu vou falar de como foi com o piano. Eu estava numa festa no Rio de Janeiro, aí eu conheci naquele momento o Flávio Venturini, aí uma pessoa super simpática, querida, eu disse assim, puxa, eu acho que eu tinha que estudar música, eu falei para ele, disse, ó, aquele ali é um grande professor de piano, aí eu fui, era o João Carlos Assis Brasil, imagina, um outro leonino, né, aí vai eu aprender piano com o João Carlos Assis Brasil aos 50 anos, minha mãe tinha me dado um piano de presente quando eu fiz 50 anos com o Rauben, lá no Rio de Janeiro ainda, e comecei as aulas com o João e naquela hora quando ele me apresentava uma partitura, ele me ensinava a ler, aprendia, mas eu saía de perto dele, eu já não sabia mais tocar uma nota, não conseguia ler e tocar ao mesmo tempo, eu acho que eu toco, depois eu descubro que eu toco o piano igual que eu pinto, foi na primeira exposição que eu fiz em Porto Alegre, foi no ano de 80, o Renato Hauser e a Séris tinham uma galeria na João Teres, então ela me convidou e eu preparei, fiquei muito tempo desenhando, era uma época triste da minha vida, e eu fiz muitos desenhos e expus esses desenhos, que eu achei muito bonitos, eu gostei de ter feito, e eu me esqueci porque eu fui falar isso agora. Mas de toda forma, os desenhos ainda a gente não viu, não é? Não, ninguém viu ainda os desenhos, só viu esse desenho que está na galeria forma. bom, Sérgio, eu não tive o privilégio de ver ainda a tua nova exposição, mas eu vi a antiga, a anterior, digamos assim, a curadoria da Ana Zavadio, que vocês já mencionaram, que de fato é uma excelente curadora, muito conhecedora da arte contemporânea, e ela te remete um pouco, e é o que eu vou te alfinetar, ao Iberê, a forma de pintar do Iberê, a gestualidade e as camadas de tinta, excetuando as cores que tu usa mais que o Iberê. Como é que tu recebeu isso que tu deve ter visto, né? Veja só, eu estive pensando um pouco sobre isso e sobre a cor. Eu vejo que o meu trabalho tem cores mais puras, então eu pouco faço a mistura com as tintas que chega àquela cor, né? Então eu vejo nisso uma diferença da minha alegria com o que eu faço com a depressão, no ajunte das cores e forma aquelas cores quentes, daquele amarelo queimado, o marrom, o cinza, né? Então é uma questão muito, acho, da lógica individual, né? Da forma como o encara a vida, né? Então, eu vejo que alguma coisa pode ser parecida com o do Iberê, a espontaneidade dele, né? Que eu reconheci, a primeira vez que eu vi um Iberê foi na Bienal de 71 em São Paulo. Tava um quadrinho dele de nada aqui. E eu me perguntei, mas se esse cara está na Bienal, eu acho que eu podia botar minhas pinturinhas também. É, pensei isso mesmo, né? Porque eu olhei para a esquerda, tinha três, quatro quadros do Marabu Mabe, pessoas flutuando no espaço, transando no espaço, era uma maravilha, né? Com bastante tinta, né? e o Iberê só apareceu para mim de verdade, fora aquele que eu conhecia na Bienal de São Paulo, foi na Bienal de Porto Alegre, quando eu vi o quadro dele, o homem deitado na sala preta do Margues, estava lá aquele quadro, aquele homem deitado. E aí, a partir dali, eu reconheci o Iberê. Bom, Sérgio, vou ter que lhe pedir licença um minutinho, pois o Frente a Frente vai a um breve intervalo e nós já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente que hoje conversa com o artista visual Sérgio Stein. Bom, Sérgio, eu quero aproveitar, então, o gancho da Patrícia, né? Nós falávamos antes sobre o quanto a sua obra remete um pouco à obra do Iberê Camargo, e eu queria lhe perguntar se ele foi uma espécie de inspiração para você, quem são os artistas, né? Que são uma inspiração na tua obra. Bom, vou começar por parte. Primeira vez que eu vi um quadro do Iberê foi no ano de 71 ou 72, 71, a Bienal de São Paulo. Aí tinha um quadrinho do Iberê e eu me lembro daquela época estava com um grupo de pessoas passando ali, e disse, olha esse quadro aqui, esse quadro parece meu quadro, né? E foi a primeira vez que eu tive contato com o trabalho do Iberê. Aí depois, mais tarde, já foi, eu me lembro que ano que foi, há uns 14 anos da Bienal aqui de Porto Alegre, que apresentou no Magues um quadro do Iberê na sala preta, era um homem deitado com uma bicicleta no fundo, com uma grande quantidade de tinta, e eu achei um quadro maravilhoso. ali eu conheci o Iberê, com aquele quadro, né? Porque aquele que eu tinha visto era parecido com o meu, não estava nem diferente, até era parecido com o primeiro quadro que eu pintei, né? que era um preto, um com as cores, uma coisa assim. Nunca foi minha inspiração, tentei entender o trabalho dele, assisti já bastante trabalhos dele, né? E acho que tem uma diferença de como ele utiliza a cor e de como eu utilizo a cor. Eu procuro usar mais as cores naturais, não sei nem porquê, porque eu gosto, e as cores dele são misturadas e elas chegam a um cinza, um marrom, um ocre, né? É outra maneira de lidar. Ele ainda pegava, eu vi no documentário, ele pegava a cinta do chão e já botava na tela, mas assim, genialidades. A minha não, é um trabalho mais delicado, eu fico na minha, tento não sujar a minha casa. quando eu era criança, quando eu pintei os meus primeiros quadros, eu dormia no quarto com o meu irmão, com uma colça de chenille e azul clarinha, toda manchada. Aí vinha a queixa de tudo que era lado, aí eu ia pintar no guarda-roupa em cima. E tem algum horário, Sérgio, que é o preferido para pintar, para estar? Ou são horas seguidas, contínuas, que você pinta, ou você pinta um pouco, para, fica apreciando a tua obra, sai para caminhar. Como é que é o teu processo criativo? E o outurno também, porque como eu gosto muito de trabalhar no despertinho, noite, madrugada, como é que é o teu horário, o teu processo? Ele tem vários momentos completamente diferentes. Por exemplo, se eu estou morando no Rio de Janeiro, eu tenho que ir para a praia, primeira coisa. Aí depois vou pintar, depois vou almoçar, aí depois vou trabalhar, aí depois vou vivendo lá, uma pessoa da minha idade, eu não estava tão velho assim como estou hoje, se eu estivesse hoje lá no Rio, eu seria tratado como uma pessoa mais normal. Aqui é difícil, sabe? Aqui tu sente um preconceito, quando uma pessoa passa por ti na rua, é um velho que vem vindo, sabe? São coisas um pouco que me incomodam. Mas aqui em Porto Alegre, como é que está sendo... Isso eu falei de Porto Alegre. Por causa que aqui, às vezes eu sinto que me falta muita vida para mim viver. Agora o Bíblio está me convidando, vou chegar ao ateliê dele de teatro, vou ver se eu retorno ao teatro, tenho muitas ideias. Vocês já fizeram trabalho junto? Não, não fizeram. Não. Ainda não. Mas uma vez eu convidei ele, eu não sabia, não conhecia ele. No Bar Ocidente, foi o aniversário do Bar Ocidente, de há uns tantos anos atrás, isso há 12 anos atrás. Aí eu inventei que eu ia tocar piano, que eu ia fazer um pequeno palco, botar 20 cadeiras, e 20 pedaços de tule e uma luz negra. E aconteceu, e esse rapaz estava lá. Esse rapaz estava lá. E estavam pessoas importantes, a Andréia, a Lolo, o Ivan, muita gente, foi uma maravilha, o Júlio Saraiva, estava o Guto, e todo mundo ali no improviso, fazendo movimentos, e a luz negra ia, uma cadeira para cada um, 20 pessoas. Eu achei maravilhoso, a minha intenção era fazer sempre coisas assim. Mas eu tive que dormir, fui dormir. Você tem acompanhado a cena artística contemporânea, do que você já fez, a cenografia contemporânea, a formação dessas pessoas que trabalham, como é que você enxerga? Eu estou há anos sem participar de teatro, nem de dança, nem de nada. Eu tenho ficado mais recluso, realmente. Não tenho participado. Nesse espaço de tempo, em Porto Alegre, acabei tendo uma net, então eu estou vendo filmes maravilhosos, documentários, aí depois eles se repetem, já não são mais maravilhosos. Então é um processo todo. Tem canais de arte, tem a TVE. Eu queria te colocar uma coisa. Por exemplo, essa coleção dos rostos que você tem aqui, eles são profundamente teatrais. Eu estava comentando contigo isso lá fora, porque cada um tem uma clareza de um personagem. A gente olha para isso, já dá vontade de transformar em um personagem. Isso acontece na sua cabeça? Esses personagens te aparecem e aí você reproduz? Como é que isso funciona? Eu acho que a vida está me oferecendo esses personagens. Na exposição, tem um quadro que é proibido proibir, uma imagem francesa. Eu tenho uma reunião, onde um é um... Porque quando surgiu a história do Santander, aí eu pensei, poxa, o que está acontecendo? Eu não acredito que isso está acontecendo. Então, eu tive que botar a minha posição frente a isso. A primeira coisa que eu fiz foi o quadro Proibido Proibir, uma imagem francesa em homenagem a 68, a Revolução de Costumes na França. Aí depois, o outro trabalho foi uma reunião, onde eu tenho 13 executivos, senadores, juízes, nessa cena, onde eu escrevo que um trai, um corrompe, um é corrompido, o outro morre e é esquecido. E depois tenho ainda a minha esquina de Porto Alegre, no Bom Fim, com aquele ferro todo circundando as ruas. Então, isso produz expressão. Então, eu tenho as pessoas nessas paisagens, opressoras, e eu expresso elas. foi um sentimento muito bom que eu tive, porque eu nunca tinha feito isso, de que a história me levou a reproduzir esses documentos que eu produzi para mim, e que agora estão sendo expostos, mas eles foram feitos realmente para mim. Porque até tenho medo de expor, mas estou expondo, estou deflagrando em TV aberta o meu medo. mas está aí. É um processo meio catártico isso. Tu sente a dor e aí vai lá e começa a tentar expressar de alguma forma aquilo ali. Eu acho que por isso essa quantidade de tintas, essa quantidade de cores, para carregar de emoção todo esse trabalho. Porque a emoção está lá reprimida, boto para fora em uma explosão de cores. Eu faço sem pensar, eu pinto sem pensar. Por isso que chega uma quantidade de tinta. E todo o trabalho que eu ando conhecendo, todo ele tem a figura humana. Eu adoro ser humano. Então, é o melhor material que você pode ter é o próprio ser humano. Segundo religiões, é proibido expressar a imagem do ser humano. Quando eu estive em Israel, eu estive em contato com os rabinos, eles disseram, não, não pode reproduzir a imagem do ser humano. Chegaram a me agredir, que eu estava lá numa feira, no dia da liberdade de Israel. Então, tinha uma praça onde tinha uma cordinha que separava e quem queria pintar entrava lá, tinha um cavalete, material, e eu pintei um judeu religioso e um arábi se abraçando. aí o cara me xingou. Claro. Eu gosto de provocar. Sim, não, isso não. Eu continuei provocando, Sérgio. Continue. Sérgio, que outras influências você trouxe dos países que você morou? Conheceu bem a cena cultural europeia, a cena artística? Eu visitei os museus. Que momento foi? Conta um pouquinho. Sim. Eu fui no máximo de museu possível, assisti muita dança. na época que eu fui era a Pina Balti, no balé, na Holanda, festival de dança, com todos os grupos que estavam dançando, estavam todos lá. É porque eu gosto de fazer figurino para dança. Figurino para dança é diferente de uma pessoa caminhando. Ela tem que ir em movimento, ela gira. Teve trabalhos que eu não pude realizar meu trabalho, que eu fiquei completamente colocado de lado por uma direção. Eu passei por vários momentos, são momentos difíceis quando tu vê que o diretor não usa a tua capacidade. Porque se, às vezes, no início, ele pode dizer eu não necessito da tua capacidade, quero que você reproduza. Esse é um tipo de direção. E outra é, não, põe o seu potencial e produza. então eu tive também, eu tive pessoas muito agradáveis que eu trabalhei, que me deram toda a liberdade. A Angel Viana do Rio de Janeiro, trabalhei com a Angel e com o Rainer Viana, o filho dela, pessoas maravilhosas. Eu, como diretor, eu tenho esse mesmo pensamento, eu sempre digo para os atores, coloca tudo, depois eu vou selecionar. Se tu inibe, tu não tem o que selecionar, então se tu tem essa liberdade de botar, inventa, faz. Agora sim, depois de faz, a gente é como uma escultura, tu vai lapidando, arrumando e deixa aquilo ali de acordo com o que o personagem precisa. Agora, se tu tranca esse poder criativo, aí tu limita o ator e proíbe ele de produzir alguma coisa, porque o ator é o que faz parte da obra. A direção só dá uma organizada em tudo isso. e quando tu fala assim, é bem isso que eu acho fantástico dessa tua viagem, de buscar essa liberdade. A liberdade, é isso, é a procura da minha liberdade. Porque eu fiz espetáculos onde era dirigido e por vários, bom, por todos os dias, todos os dias, então eu não conseguia nem decorar texto, nem nada, nada folia. E tive, trabalho foi, aqui em Porto Alegre, a única pessoa que eu senti liberdade em trabalhar foi com o Dilmar Messias, que a gente fez um trabalho, isso nem, fazem 100 anos já, nem me lembro quando. 100 anos é bom. fizemos o que lugar é esse e viajamos todo o Rio Grande do Sul comendo churrasco, era uma maravilha, aqueles hotéis antigos, todo o interior, lugares que pouco tinham acesso a... E nós, era um trabalho de improviso, né? Deu muita confusão, porque o improviso te leva a cada dia a uma situação diferente. Sem dúvida. E o improviso é que dá essa agilidade mental para criar qualquer coisa, porque aí você tem soluções rápidas e te joga naquilo ali, né? Eu também concordo contigo, eu acho que tolir a liberdade é muito complicado. E o nosso choque, com o que acontece, eu acho que é bem isso. Eu também vivo na minha ilha lá, eu digo, eu vivo na ilha e saio para o continente, compro as coisas e volto para a ilha, porque a gente não tem liberdade, está sempre... E aí eu pergunto para ti, o que é certo e errado? Olha, é uma pergunta muito difícil, eu vou lhe dizer a verdade. A primeira coisa, eu acho que é o bom pensamento. Eu acho que através do pensamento tu vai catalisando o que pode e o que não pode na sua formação. Porque o libertinismo, usar todas as possibilidades e gritar não vale. Eu acho que tem que existir uma concentração de emoção. Sim. É que eu estava pensando, que agora eu já me esqueci, que às vezes eu vou pensando em alguma coisa, que tanta coisa me mexendo com todo o meu universo, que vem coisas assim lá atrás. Porque eu estava falando que eu tinha me esquecido, que tinha aquela pessoa que me inspirou. A primeira foi a alma levitã. e a segunda pessoa foi a professora Margarida, no Colégio Cruzeiro do Sul, que foi um colégio maravilhoso que eu estudei, fui interno lá. E a professora Amália, ela pegou um dia, eu peguei e pintei, joguei umas tintas no papel e dobrei. Aí ela pegou e disse assim, a professora Amália, disse assim, abre. Aí eu abri e se transformou num barco e uma pessoa remando e ela disse, viu que maravilha que aconteceu nesse teu improviso de vida. Tu vai participar do concurso de pintura do colégio com esse trabalho. Diz assim, ah, mas é pouco, eu tenho tanta coisa. Então, apresentou o que tu quer. Aí eu peguei e botei aquele trabalho, que era uma folhinha, e fiz um montão de quadradinhos de flores em volta, ficou maravilhoso. e eu ganhei o concurso. Um colégio maravilhoso do Cruzeiro do Sul, pessoas incríveis lá, que essas fazem parte da minha formação e do amor que me ofereceram. Doutora Hernani Krieger, professora Rosário, são pessoas maravilhosas. Sidney, Ana Maria, eles vão ouvir a entrevista, eles vão chorar. Sérgio, você teve uma passagem pela TV também, não é? Sim. Como é que, fala um pouquinho sobre essa experiência. Bom, eu também estava quietinho em casa, aí surgiu uma pessoa maravilhosa que eu conheci na exposição da Magriane, Waldir Sacks, um rapaz dinâmico, jovem, 18, 19 anos, bonito, então ele era um príncipe que surgia assim, ele se vivenciava dos jovens naquela época, todo mundo gostava dele, e ele começou, ele me trouxe para trabalhar, então nós fizemos decorações chiquérrimas em clubes, fizemos vitrines das mais importantes em Porto Alegre, e festas, e ele me levou para a televisão, porque ele começou com, ele era virador, eu não sou, eu sou uma pessoa pacata, eu fico sempre na minha, e eu não corro atrás do sonho, eu deixo que o sonho não aconteça, tanto é que, nesse momento, aconteceu um sonho comigo, um ano que eu estou pensando só em quadros e expondo, organizando, tirando cupim, coisas de 60 anos, e ele me levou para a televisão, fui trabalhar com a Vera Vergo, o Mário Pirata, e faziam um programa, e eu já não confundo, eu não sei se, que TV que era, se era Guaíba, se era a TVE, se era o que? TV Guaíba. TV Guaíba. Aí depois eu já estava na RBS, fazendo o jornal do almoço, foi um tempo, foi um ano de trabalho, começava a fazer ao vivo sete horas o cenário, para terminar às onze da manhã, aí entrava o programa ao ar, e algumas vezes era o programa continuando com o cenário, e o mesmo cenário que me levou para lá, me tirou de lá também. foi um acontecimento. E nessas adversidades, qual é a adversidade que passou como artista, como cenógrafo, onde é que estavam os problemas? Os problemas, meu temperamento, pode ser, ou as criações que as pessoas não tinham gostado, eu me lembro uma que o Gilberto Gil veio, nós fizemos uma grande gaiola com dois caminhões de abacate lá dentro, e ele em uma cadeira, em outra cadeira, em outra apresentadora, aquilo foi maravilhoso. Aí, ali, tive contato com a Magriane, porque ela era amiga do Gilberto Gil, uma pessoa admirável, a Magriane, eu acho realmente uma grande pintora, conheço o trabalho dela, a dificuldade dela. Muitos são, eu estou revirando a minha vida inteira hoje, que loucura é isso. Eu estava com um pouco medo de chegar aqui, de começar as perguntas, mas elas estão bem canalizadas para o lado da arte. E agora tem outra exposição acontecendo na CIEC, é um grande sonho também, não é, Sérgio? Eu não sei se era meu sonho, foi um grande acontecimento na minha vida, porque, como eu disse, eu estava quietinho. Quando começou aquelas histórias com o governo da Dilma, que eu não entendia nada, eu não sabia o que estava acontecendo, sabe? Para mim foi tudo um choque. E a partir dali eu comecei a pintar um quadro e o quadro demorei mais de dois anos para fazer, quase três anos, porque começou com as pedaladas, acabou com os coxinhas e acabou com o povo fora da rua. Então, tudo isso eu expresso num quadro. E, para mim, é uma história viva, eu estou vivendo isso e nós estamos vivendo isso ainda, vamos ter consequências disso, tudo, né? Inchalá que seja tudo por bem, né? Vamos ver o que vai ser. Bom, mas fala um pouquinho então sobre essa exposição na CE. Então, a exposição na CE é por ditada... No Centro Cultural CE, né? No Centro Cultural Érico Veríssimo, né? É uma exposição com a primeira parte na entrada, são quadros recentes de atrás das vidraças. É como eu percebi algumas reações de pessoas, não nas minhas vidraças, porque eu não enxergo muitas pessoas através da minha vidraça, mas eu, caminhando na rua, né? Eu vejo a vidraça que as pessoas também carregam, né? Para a minha vida, né? Porque, às vezes, elas estão enclausuradas numa imagem, numa situação, numa postura, né? E isso me desconforta, porque eu sou uma pessoa amiga, eu não sou uma pessoa perigosa, eu só penso no amor e sacanagem e tudo misturado, mas eu não tenho por que eu passar por uma rua e uma pessoa olha e vira a cara e faz que não viu. Essa é a maior crítica que eu tenho para a minha cidade. Foi aí que eu cheguei às piscinas, por causa que eu estava tão angustiado com essa relação das pessoas que não se conhecem na cidade, o medo que uma tem da outra, o que uma pode pensar, o que uma pode fazer, qual é que é, né? Então, isso é uma preocupação. Aí surgiram eu transformar o que eu estava sentindo em amor. Aí veio o projeto das piscinas, né? Que eu vou continuar fazendo, não posso desistir. é que surgiu um dado muito importante, não sei se eu posso vincular isso, mas o marido da Ana Zavadil, ele foi comprar um pão, isso aconteceu agora, há poucos dias, ele foi comprar um pão, enquanto isso, um menininho de sete, oito anos, batendo na porta do carro dele, batendo no carro dele, amassando o carro, ele pegou, foi lá e arrependeu o menino, isso veio uma gangue de vinte, trinta pessoas, bateram nele, fizeram horrores, ele está todo cheio de pontos em tudo que é lado, deram pontapés, ele apoiou, assim, vinte, trinta pessoas foram em cima dele, né? É esse nível de agressividade que torna todo mundo meio cestroso, né? De se expor ou de querer produzir coisas e eu acho que essa tua ideia da piscina é exatamente puxar as pessoas para elas poderem se reencontrar. Eu até esses dias disse exatamente isso, a gente se encontra em enterros, não se encontra mais em festas, né? E é tão dolorido isso, né? Porque as pessoas não querem mais fazer uma festa ou fazer um trabalho como foi feito lá no... não é só ele que esquece também, no ocidente, por que que não tem esses acontecimentos, né? Porque está todo mundo, sabe, se fechando, né? E isso é uma coisa muito difícil, né? De... da gente mensurar, principalmente nós que já tivemos uma outra geração onde as coisas parecem que os movimentos eram mais unidos, as pessoas eram mais próximas, né? Se trocava mais coisa, né? E eu vejo que hoje é complicado isso, né? É isso que eu estou propondo, que todo mundo indiscriminadamente em Vila Cruzeiro e Cremonáutico União se encontrem no mesmo lugar. Sim, é verdade. Para se terminar com essa discriminação toda que acontece. E que outras imagens também nós vamos encontrar na exposição, Sérgio? Além dessas, desses rostos que você comentou por trás das vidraças. Que outros assuntos, né? As pessoas que forem prestigiar vão se surpreender. Não, vão encontrar os gaiteiros, vão encontrar as pessoas se protegendo nos guarda-chuvas, se protegendo uma outra, se protegendo um livro, vão encontrar um homem à beira de um precipício. Esse foi um quadro recente. desobedecendo bem as ordens de que não poderia retratar pessoas, né? Seria incontrolável para mim. Eu sou assim o maior profano que eu poderia ser porque eu não consigo imaginar, né? Quando surge a pintura cubista, ela já tem uma forma, já é uma desconstrução do próprio ser humano. Eu acho que eu utilizo um pouco. eu tive uma experiência no deserto, no Mar Vermelho, que com a lua cheia houve um recuo do mar e ficou uma beirada toda de argila. E eu construí 13 imagens nesse arredondado de argila, figuras grandes. Eu adoro fazer castelo de areia, né? É aí que eu mais gosto de tudo. Bom, Sérgio, nosso tempo está terminando. Eu gostaria, então, de lhe agradecer, né? Dizer que fica o convite, então, do Por Trás das Vidraças para que todo mundo possa ir visitar lá no Centro Cultural Cérico Veríssimo. Muito obrigada pela sua presença. Também agradeço aqui a participação dos nossos convidados e, é claro, a sua audiência. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto